Não se preocupe comigo, não é mais preciso ninguém me ajudar Deixa eu seguir meu caminho, não quero carinho, não sei mais amar Pego o meu violão, pra quanto a solidão vier me machucar Cantando sigo ainda mais, não dou um passo atrás, nem pretendo voltar Você perdeu o amor, sem saber dar valor, a quem tanto me quis Olha essa estrada sem fim, ela chama por mim, eu vou pra ser feliz É um forró, mas cruz corrente Cola teu corpo no meio, que é muito chá gelada O dia já vem vindo, e é de madrugada O que interessa nesta vida é uma vida boa Não vamos mais brigar, por qualquer coisa à toa Quero fazer parte deste sonho teu Sei tua canção e nunca o teu adeus Chega de lutar contra o meu coração Que eu só tenho hoje uma preocupação, que é você Chega de lutar contra o meu coração E eu só tenho hoje uma preocupação, que é você Entrei num salão de festa Com a loira eu fui dançar Uma morena eu olhei Nunca tinha uma conversar Seu olhar me enfeitiçou E a convidei em um piscar A loirinha agradeci E com a morena fui dançar A loirinha agradeci E com a morena fui dançar Vem moreninha Vem minha flor Vem ó neguinha Vem meu amor Vem moreninha Vem minha flor Vem ó neguinha Vem meu amor Vem moreninha Vem minha flor Vem ó neguinha Vem meu amor